. Ó, filma! Oi! O Enia tá aí? Chama ele aí Chama ele, ó Oi, chega aí, meu Tem uma coisinha aqui, meu Tá? Olha aqui, ó Olha aqui, ó E o Proencio trouxe pra ti, cara É tu, ó E aí, filho, e agora? Tá pra você? Tá nervoso? Pode chorar muito agora Não pode chorar nada É pra ficar feliz, cara É tu, ó O que achou? Proencio não deu, cara Já que não deu, acaba lá Mas teve essa aqui, ó Não precisa chorar, meu É pra ficar contente, cara Dá um abraço aqui Dá um abraço Toda a pessoa Aí, ó Agora, essa aqui Essa aqui tem que cuidar dela Não pode deixar ela jogada Não pode largar em qualquer lugar Tem que estar sempre vivendo contigo Só emprestar pras manas, né? Nós somos gêmeos Não, irmão, você tá mesmo aprendendo lá É pra todas Pra todo mundo, tá? Hein? Pra elas também, ali Pra do andado Enxerar elas Tá? Mas você não crescer também Tá? E é tua, cara Pede do pai Vai agora Compra uma E aí Pede do pai Uma corrente Quando tu ir no lugar Tu amarra ela E aí tu Aí ninguém vai te levar isso aqui Tá? Que lindo Que as abençoe Pede do pai Tá? Tchau Tchau